Para que esconder-se já não há? Para que fingir-se é o fim? Para que dizer que é amor se não és de ninguém? Olha para nós Eu sempre acredito em ti Perco a voz Não sei quando ficar-se assim Voltas atrás Mas vives sem mim Eu já não sei amar-se em medos Eu já não sei amar-se em medos Olha para nós Eu sempre acredito em ti Perco a voz Não sei quando ficar-se assim Voltas atrás Mas vives sem mim Eu já não sei amar-se em medos Eu já não sei amar-se em medos Voltas atrás Eu já não sei amar-se em medos Eu já não sei amar-se em medos Eu já não sei amar-se em medos Eu já não sei amar-se em medos